Olá! Em outro vídeo da Coronete abordamos a importância de se realizar uma preparação de base adequada para a instalação de pavers, mas para ela ficar completa, existe outra adição que exerce grande influência em um pavimento, as guias. A instalação de piso interdravado só estará completa a partir do momento em que paralelas peças estiverem também instaladas guias ou meio-fios e sua função principal é simples e importante, elas garantem que os pisos não se desloquem e mantenham sua posição, não comprometendo assim sua estrutura geral. Além disso, as guias de concreto funcionam como uma fronteira visual, separando a área onde se localiza o piso de demais regiões de característica diferente, como ruas, ciclovias, gramados e jardins. As guias podem também ser constituídas de materiais como pedras, mas quando feitas de concreto, tem a vantagem da montagem facilitada e alta resistência contra ações do tempo, garantindo durabilidade e pouca dor de cabeça com manutenção. Para ruas, avenidas e estradas, as guias geralmente possuem uma espessura maior, enquanto que para jardins, gramados e demais regiões que demandam menor tráfego, temos as guias econômicas, também conhecidas como guias de jardim. Para jardins, especificamente, as guias garantem a separação adequada de um ambiente com plantas, que contém seus deslíveis naturais de um pavimento que é mais nivelado. Além disso, ajudam no escoamento de água, evitando que as plantas sofram em caso de excesso de chuvas. A Coronete produz e comercializa para tapejar em região meios, fios e guias de concreto. Para você que quer separar um jardim ou gramado de um pavimento, uma boa dica é instalar a guia de jardim ondulada, que além de garantir todos os benefícios já citados de uma guia de concreto, é com certeza mais uma opção para deixar o seu mundo mais bonito. Visite nosso showroom na RS467, quilômetro 5, ou confira todos os nossos produtos no site mundocoronete.com.br. Nos vemos no próximo vídeo!